Eu acho que o ideal é você ter no corpo multidisciplinar da escola, aí pode ser psicólogo Alguém com muita sensibilidade, dentro do professorado tem, que tem aquela antena para ir identificando as crianças que estão apresentando o problema O problema é, fazem muito barulho na aula, ou faltam, ou aparecem machucados Porque nós temos desde abuso sexual, até crianças hiperativas, até crianças que estão tão atrasadas Que estão no sexto ano, mas estão com uma formação de quarto, ela não consegue acompanhar, então ela só faz zoeira Então essa pessoa treinada com este olhar, que aí pode ser psicólogo, mas pode ser uma professora, como eu digo Diz sim, essa pessoa, ela terá a condição de chamar esta criança, acompanhar esta criança, visitar a família Ver que condições vive esta criança, e propor toda uma rede de segurança escolar, até depois da aula, para esta criança O resultado é extraordinário Esse período da adolescência, esses três anos de ensino médio, são momentos de muita cobrança e de muita atenção Em que o adolescente tem que se afirmar, geralmente tem que estudar muito mais do que vem estudando E isso a gente já considera que é algo suficiente para uma necessidade de mudança dentro de casa Os alunos já vivem uma pressão moderna, nos dias atuais, muita informação junto E a escola acaba sendo mais um peso para eles, e a falta desse apoio psicológico dentro da escola é grande Porque se eles contassem com esse profissional, com certeza eles seriam melhores, tanto na vida acadêmica como na vida pessoal deles E assim também facilitando para as famílias, para os pais, que há também uma grande desestrutura Por falta de conhecimento, por falta de atendimento nesse sentido psicológico dentro da escola Há muita dificuldade mesmo de orientadores, porque hoje há uma, dentro da escola hoje Tem por exemplo, duplas funções de professor, que acaba sendo professor e orientador E acaba sobrecarregando essas demandas Dentro desse projeto, o mais interessante é esse, esse acompanhamento junto ao orientador É claro, não tem como deixar só um psicólogo dando orientações aos estudantes que não vivem a realidade Mas como um orientador dando acompanhamento, mostrando como é a realidade do estudante dentro da escola E também do estudante com o professor, entre partes, eu acho que esse projeto pode estar ajudando nesse sentido Nós estamos vivendo uma sociedade muito rápida, de tudo muito pronto, eu sempre digo volátil, né? Da volatilidade, então tudo é para agora E isso, naturalmente na juventude, nós somos mais ansiosos, não é verdade? Então assim, e aí para esse jovem é uma cobrança muito maior social do que ele tem que dar conta de tudo isso De todo esse conjunto, né? Vamos dizer, de ansiedades, eu diria Da família, da sociedade, da escolha de uma carreira, enfim E aí quando ele, nesse processo do desenvolvimento, que ele não consegue se perceber Ele vai buscar algo que seja mais rápido A drogas é um caminho, por exemplo, né? Então não consigo me identificar, não consigo me perceber nisso Então eu vou buscar algo que seja uma fuga Baixo a remuneração, pouco reconhecimento do trabalho profissional A perda da identidade profissional Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas têm dificuldade de compreender a importância da escola Para o seu desenvolvimento Isso é um problema importante, né? Mas o principal elemento que gera o adoecimento psíquico É a baixa relação democrática no ambiente escolar Isso é a principal, é a coisa que mais adoece o profissional Acho natural que exista um apoio tão grande a um projeto como esse Porque eu imagino que a demanda, ela parte de vários lados Dos pais, dos alunos, dos alunos e dos professores A gente sabe que são muitos os professores que se afastam de sala de aula Esses números, eles são conhecidos Então muitos professores estão afastados por problemas de saúde E esses problemas de saúde são acarretados por problemas de relacionamento, de estresse Então eu imagino que a demanda dos professores, ela é muito forte A demanda dos alunos também Porque os alunos passam muitas vezes a maior parte do dia dentro da escola E ali é um ambiente onde surgem boa parte dos conflitos O ensino médio é composto por alunos de jovens de 15 a 19 anos E todos os problemas ocorrem nessa faixa etária Eles querem conhecer tudo, aliás conhecem tudo Então dentro da escola eles passam por problemas de bullying Relacionados a bullying, uso indevido de drogas Acabam enveredando muito para o lado do alcoolismo As escolas, a não ser as escolas mais afluentes Não tem um espaço para o aluno conversar Não tem um espaço de educação sexual Não tem um espaço para ele falar dos medos E nós já tivemos antigamente em várias Parece que houve um retrocesso Por exemplo, agora não se deixa nem discutir a questão de gênero Foi proibido discutir a questão de gênero na escola Isso é todo o planeta Você está impedindo de se discutir a situação da mulher A situação de violência contra a mulher Então eu acho que pode ser por isso A necessidade do jovem com pouca condição de falar na sua casa Ou às vezes até tendo uma certa condição Mas você falar entre pares E poder ter um professor que só estimula a conversa E dá um colo para a conversa poder acontecer É muito, muito positivo Eu acho que daí vem esse interesse para pôr uma psicóloga Que eu acho que uma psicóloga seria o mais adequado Para conduzir conversas desse tipo E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto